Olá galera, tudo bem? Hoje nós vamos estar falando aqui, a grande pergunta que o pessoal, um vídeo muito rápido aí, mas vai ser um vídeo que você vai dizer, olha, ainda bem que eu sei dessas informações. A grande questão é a seguinte, como você cria um vídeo na vertical para Totem Digital? E além de criar o vídeo na vertical, você vai criar um vídeo levinho. Vamos ver, vamos aqui fazer uma conta aqui. Com esse aplicativo que eu vou te apresentar agora, dá para você colocar até mil vídeos num box de 8GB de memória interna. Não é memória RAM, é memória interna. Então, a partir de agora você vai saber como é que você vai criar um vídeo e como é que ele vai sair deitado na hora de você colocar lá no player. Primeiramente, faz o download aí do player, vai lá, fabricadomenus.com.br. O mplayer, que é o pretinho, serve na maioria dos box Android, você vai instalar e você vai, a partir de agora, criar o seu primeiro player aí. Vamos lá. Então, agora o que você vai fazer? Olha, aqui eu estou com o menu, já fizemos uma vídeo aula desse menu, se você for aí pelo canal EDC, você vai ver. E vamos lá, exportar. Lembrando aqui, ó, que o menu que ele já está na vertical. Esquece o horizontal, que está na vertical. Então, você vai produzir na vertical. Qual é o... ou aqui, ó. Aqui eu vou mostrar para você já, ó. Designer. E vou aqui, ó. 1920x1080. Ou 1080x1920, tá? Então, está aqui na vertical. Então, eu já abro o projeto na vertical, para fazer na vertical. Só que eu venho aqui, ó. Exportar. Criar vídeo. Está aqui. Ele vai sair 60x1080. Então, está certo a criação do vídeo. E eu vou criar o flyer aqui na vertical. Então, a primeira parte que eu vou fazer é criar esse flyer aqui na vertical. Está aqui. Tá? Então, agora o que nós vamos fazer? Você vai agora até a página Handbrake.fr, tá? Handbrake, o que é? O Handbrake está aqui, ó. Depois, ele já vai estar em português para você. É gratuito, tá? Não vão cobrar nada de você. E você vai descer esse aplicativo. O que esse aplicativo faz? Além de acertar o codec para os nossos players, tá? Porque é o grande problema de quem trabalha com o Medidor e o codec, porque o box trava tudo. Além de ele acertar o codec para o player, o que ele vai fazer? Ele ainda vai girar o nosso vídeo. Então, eu já desci ele aqui. Ele já está assim comigo. A cara dele é essa, ó. Quando você clicar nele, a cara dele fica essa aqui. Então, ele pede para você soltar aqui. E agora, é muito simples, você vai aprender a deixar o seu vídeo girado. Vamos lá. Aqui, o vídeo já foi. Exportar. Criar vídeo. Tá? E vou pegar esse vídeo agora e vou jogar dentro do Handbrake aqui, ó. Abri o Handbrake. Joguei o vídeo. Presta muita atenção. O vídeo já está lá, aqui na vertical. Então, o que eu vou fazer agora? As dimensões dele estão tudo certo aqui, ó. As dimensões dele, tudo certo. Não vou mexer em nada, tá? Não vou mexer em nada, tá? Filtros. Vídeo. Ó. Chapters. Não vou mexer em nada aqui, tá? Dimensões. Vamos aqui em dimensões, tá? Automático. Tudo certinho para você aí. O sumário aqui. Agora aqui, em filtro. Ó. Aqui em filtro tem um negócio muito interessante. Eu não vou mexer em nada. Depois você vai ver os presets. Você pode estudar ele aqui, tá? Aqui em filtro, aqui, ó. Em filtro. Eu não vou mexer em nada, mas olha aqui, ó. Rotate. Então, nós vamos rodar ele quanto? 90 graus. Quando eu der o 90 graus, eu volto aqui, ó. Volto aqui no sumário. Olha como é que ele está. Então, ele tem 90 graus, 180 graus, virei em 90 graus, tá? Aqui, eu já estou aqui nele, ó. Fast, tá? Olha lá. Fast, geral. Eu tenho aqui very fast, 1080, 720, tá? Eu vou pôr 720, 30 flops, tá? E aí, pronto. Ele já está aqui o fast para mim. Agora, sempre assim, ó. Mudei lá, não mudei? Então, agora... Aí, ó. Filtros, 90 graus. Aqui, ó. 90 graus. Volto aqui no sumário. E vou lá, ó. Aqui, eu posso escolher o chapter que eu quero. Não preciso escolher nada. E agora, eu faço o seguinte aqui, ó. Start encode. Lembra, gente, ó. Aqui, ó. Lembra aqui? Eu vou até me ensinar para vocês. Vamos aqui, ó. Ó, stop. Stop, sim. Aqui, ó. Muito importante que você aqui, ó. Tá. M4V. Você vai pôr MP4, ó. Depois, você não vai ligar para mim falando, Ah, porque deu errado, não. MP4, tá? Browse. Vou escolher o lugar onde eu quero salvar. Eu vou colocar ele aqui. Nos meus vídeos aqui, ó. Salvar nos meus vídeos. E vou aqui no encode aqui, ó. Start encode. Vou colocar o nome aqui, ó. Vou colocar o nome aqui. Tá. Já está o nome dele lá. Start encode aqui, ó. Ó. Start encode. Ele já está girado. Olha lá. Aqui ele me avisa. Olha lá, ó. Acabou. Vou aqui em browser e está lá dentro da pasta, ó. Ele está aqui dentro da pasta. Olha ele aqui, ó. Aqui, ó. Está ele aqui. Olha ele aqui dentro da minha pasta, aqui, ó. Abrir. Abrir. Olha ele como é que ele vai ficar no player. Está vendo aí, ó? Então, você acabou levinho. Não perde qualidade. E, ó. Esse vídeo, ele tem 20 segundos. Se você pegar vídeo de 20, 30 segundos, para colocar, para criar sua medida em door, Ele vai rodar aí. Você vai conseguir colocar mil vídeos dentro do Unbox Android. Porque, olha só. Eu vou até fazer um negócio aqui para você ver. Olha lá, ó. Olha, olha, olha. Ó. Propriedades. Olha com quanto ficou esse vídeo aqui. Olha. Viu aqui? 1,37 Mega. Dá para pôr mil vídeos lá dentro do Box Android. Então, você aprendeu agora a fazer. Então, qual é o passo aqui? O passo aqui é esse aqui, ó. Você prepara a sua arte. Pode criar a sua arte à vontade aqui no PowerPoint. Fazer os seus efeitos. Ou adquirir nossos menus, o nosso flyer. Isso aqui é um flyer para hortifruti, tá? Depois que você preparou, você exporta ele em vídeo. Vídeo MP4, numa qualidade boa. Vai lá, abre o Handbrake, tá? O Handbrake está aqui, ó. O meu Handbrake está aqui, ó. Vou fechar até ele aqui, ó. E venho aqui e pego ele aqui, ó. Olha o meu Handbrake aqui, ó. O meu Handbrake está aqui. Ele vai abrir aqui assim já, ó. Olha lá, ó. Olha como é que ele abre, ó. Já aqui. E aqui ele já perde aqui, ó. Or Drop Feeling Order Heading. Coloca a mídia que você quer codificar aqui. Eu venho aqui, pego aqui, ó. Eu vou em exportar porque eu sei já onde está, ó. Tá? Criar vídeo. Aí eu pego minha mídia aqui, ó. Com ela aqui. Vou lá no Handbrake. Jogo ela lá. Tá? Olha como é que ela saiu. O meu aqui já tem um preset, certinho. O que é preset? Depois a gente vai estudar o que é preset. Se você tiver alguma dúvida, já vai falando aí embaixo, aí. Venho aqui, ó. Dimensões. Filtros. Em filtros eu faço isso aqui, ó. 180 graus. Posso dar uns 180 graus, ó. Summary. Olha lá. 180 graus. Ele virou de cabeça para baixo, ó. Aí aqui, ó. Em vez de 180 graus, posso dar um 90 graus. No 90 graus, um sumário aqui, ó. Vou aqui, ó. Coloco o nome nele, ó. Vou colocar aqui, ó. É... MediaAssug.mp4.mp4. Não esquece do mp4, tá? Aí aqui eu vou dar um browse, ó. Um browse de onde eu quero salvar, ó. MP4, tá? Vou salvar em mp4. Tá aqui, ó. E vamos aí, ó. MediaAssug. Salvar. E aqui eu dou um encode aqui, ó. Start encode. Pode ser o tamanho que for o vídeo. Tá lá. Ele vai ficar levinho, tá? Aí, ó. Já tá vindo lá. Vai ficar levinho e já vai ficar na proporção que você quer. Simples. Objetivo. Você não precisa bater cabeça por aí. E também, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. MediaAssug. Olha como é que ele ficou aqui, ó. Olha como ele ficou aqui, ó. Abrir. Olha a qualidade, ó. Porque ele não pede handbrake. Ele vai acertar o codec. Olha lá, ó. Acertou o codec. Com a qualidade. E você vai ter um serviço de qualidade no seu pleno. E aí, pra qualquer um. Esse é um segredo que a gente e muitas pessoas não querem falar. Mas eu tô abrindo um segredo com vocês. Handbrake aí. Gratuito. Você não precisa pagar nada. O handbrake tá aqui, ó. A página dele aqui. Ele é gratuito. E você não precisa pagar nada. Bom, galera. Vai dando like aí. Vai comentando aí embaixo. Qualquer dúvida aí, entre em contato aí. Que a gente vai estar servindo vocês. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.